Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e a câmera não foca, ou focou, não sei, enfim. E, olha só, vocês devem estar notando que tá um pouco diferente aqui o ambiente, não é verdade? As coisas mudaram um pouco por aqui nos últimos dias, por quê? Deixa eu tirar a câmera daqui. Por quê? Porque nós estamos transformando aquilo que era o meu estúdio, né? O estúdio criativo aqui, que até fiz um vídeo sobre isso, no quarto do Lino. Olha que maravilha. Olha, a Senhora Lua já está com 34 semanas, então tá chegando já a data. Já estamos aqui ansiosos pela vinda do Lino. E, o que aconteceu? Esse quarto aqui, nosso apartamento tem dois quartos, então esse quarto que era o meu estúdio criativo, ele vai se tornar o quarto do Lino. E essa parte aqui do quarto continuará sendo o meu estúdio criativo, onde eu edito meus vídeos, faço essas minhas coisas aqui. Então, olha como é que tá diferente. Por exemplo, aqui atrás, ó, tinha a minha estante de livros. Todos os meus livros estão aqui dentro. Todos empilhados, guardados aí. Mas a gente vai encontrar uma outra solução pra eles, eles vão ficar nessa parede aqui, só que é dentro de um armário fechado. Aqui também, ó, a mesa que eu fiz, né, que eu construí, que ficava aqui, está aqui agora nesse canto. Aqui já chegou a poltrona de amamentação do Lino e da Senhora Lua. Esse aqui, inclusive, já é o berço do Lino. É o mini berço dele, que está aqui para ser montado. Então a gente vai mudar um pouco a decoração aqui do quarto. Vamos pintar umas paredes, até papel de parede. Estamos fazendo uma decoração legal pra fazer aqui o recanto do guerreiro e do guerreirinho. Então eu vou dividir, eu vou dividir esse ambiente aqui com o Lino nos próximos tempos. E está sendo um tempo bem corrido, porque a gente está tendo que arrumar isso aqui tudo. E é muito trabalho, muita coisa pra fazer. E dentro dessa confusão toda que a gente está fazendo aqui pra arrumar, tem um problema que eu tenho que solucionar, que é esse aqui. Olha só. Como eu edito vídeo, eu tenho aqui vários HDs que eu uso pra guardar. Os trabalhos que eu já fiz, os vídeos do Varal de Stories, os vídeos aqui do canal também. Fica tudo, tem um backup de tudo aqui e das minhas coisas pessoais também. Então tem um monte de HD, só que... Olha o problema aqui, olha aqui, olha o tanto de fio. Esse monte de fio aqui me complica a vida, porque na hora que eu tenho que ligar aqui no notebook, eu nunca sei qual fio que é de qual HD. E aí tem que ficar seguindo o fio pra descobrir de qual que é o HD. Enfim, é um saco, perde tempo, direto eu ligo e não é o HD que eu estava querendo. É uma confusão. Então esse monte de ponto aqui, eu tenho que ter uma identificação pra elas, pra me facilitar a vida, né? Então eu preciso resolver isso aqui hoje. Uma tentativa minha de resolver já foi feita, porque o último HD que eu comprei, eu comprei ele laranja justamente, pra que o fio fosse diferente de todos, né? Mas eu não posso comprar um HD de cada cor, né? Não sou rico ainda pra fazer isso. Então hoje eu vou sair, vou comprar alguma coisa pra marcar isso aqui. Eu não sei onde é que eu vou fazer, se eu vou pintar, se eu vou... Sei lá o que eu vou fazer. Se você é de Brasília, você sabe que a gente tá em agosto, que é a pior época da secura aqui em Brasília. E tipo, Brasília é seca mesmo, o clima é muito seco. Aqui é tão seco que você vai cuspir aqui e se assovia. Tipo, aqui toda uva é passa, porque tudo tá seco o clima o tempo inteiro aqui. E aí pra gente conseguir suportar essa secura aqui de agosto, quem mora em Brasília, quem é candango mesmo que mora aqui em Brasília, tá acostumado a tomar um suco. Um suco que só vende nessa época do ano, que é esse suco aqui, ó. É o suco de soro fisiológico, que tem uma característica muito interessante, que é um suco que você toma pelo nariz, olha aí. Inclusive eu queria sugerir as pessoas que fazem soro fisiológico pra começar a lançar, velho. Isso aqui, ó, com sabores, imagina. Um soro fisiológico de morango, um soro fisiológico de guaraná, soro fisiológico, sei lá, feijão, né, que a pessoa gosta de tomar um caldinho de feijão, né. Então fica a dica aí, ó, pra vocês que fazem soro fisiológico. Maravilha. E se você não é de Brasília e chegar em Brasília nessa época do ano, vai até uma farmácia e peça o suco candango, que é esse aqui, ó, soro fisiológico, com essa característica de tomar pelo nariz, beleza? Pode até tomar de canudinho se você quiser. Bom, então eu vou sair aqui pra poder resolver essas coisas, mas olha só, vou levar vocês comigo. Então vamos! Eu tô gravando esse vídeo aqui porque o próximo vídeo que eu vou fazer aqui pro canal, ele já tá gravado, mas ele tá dando tanto trabalho pra editar que eu resolvi fazer isso aqui pra não deixar muito tempo sem vídeo aqui no canal. O próximo vídeo vai ser sobre uma viagem que eu fiz com a Senhora Lua, que a gente fez a nossa Baby Moon. Baby Moon, ela é tipo a última viagem do casal antes do filho nascer, tipo uma Honey Moon, né, uma Lodimel, só que do bebê pro bebê, enfim. Inclusive, no último vídeo que a gente foi pra Pirinópolis, a gente chegou no domingo, teve a dança lá da Senhora Lua, a gente dormiu e na segunda-feira de manhã a gente já pegou o avião pra ir pro Rio, porque a gente foi pra Búzios. E eu vim aqui numa loja pra conseguir comprar as coisas que eu tinha falado. Acho que aqui nessa loja vai ter tudo. Vamos ver. Beleza, achei. Bom, fitas compradas. Eu comprei um de cada cor aqui, uma vermelha, uma verde, uma amarela, uma branca, que agora vai servir pra poder cadastrar lá, classificar melhor os cabos do meu HD, né. E essa viagem de Baby Moon que eu tava falando pra vocês foi muito maneira, porque a gente foi pra beira da praia, a gente fez um ensaio de fotografia muito maneiro com a Senhora Lua, enfim, a gente foi pra um hotel que foi surpreendentemente irado. Então é uma história que eu quero contar pra vocês, mas que eu vou querer contar com calma, por isso que eu vou demorar mais pra editar esse vídeo. Eu não posso demorar muito, na verdade, porque como eu disse, a Senhora Lua já tá com 34 semanas, e eu tenho que fazer esse vídeo antes do Nino nascer, porque depois que ele nascer, acho que eu vou ficar um tempinho sem editar vídeo aí, né, e sem gravar também. E agora eu tô indo ali pra casa da minha mãe, porque chegou uma coisa pelo correio que eu quero compartilhar com vocês. Trazendo aqui pra casa da minha mãe algumas coisas que estavam lá no estúdio, que vão vir pra cá, um monte de... Tem umas coisas de EVA, umas coisas de artesanato, que eu tô trazendo pra cá, porque ela sempre usa pra fazer as histórias do Varal de Histórias. Inclusive, o que eu quero mostrar pra vocês agora tem a ver com o Varal de Histórias. Oi. Não, detalhe, cheguei aqui pra gravar a história de hoje, uma das histórias, a gente vai gravar várias hoje. E olha aqui a que tinha em cima da mesa aqui. Caraca, velho. Fui lá comprar, minha mãe tinha aqui. Bom, ela não tinha todas as cores, né? A gente tá fazendo um vídeo ao vivo aqui, eu tô falando baixo por causa disso. É. Mas olha só o que que chegou. Olha só, vou passar um estilete aqui na lateral. Caixa pros papais, caixa... Olha, gente! Nossa! Viu quando eu falo nossa? É mesmo, aqui, ó. Tem o quê aqui? Um bacinho de gratidão a todos vocês por participarem do Varal de Histórias. É bonito, hein? Parabéns, olha lá. Parabéns pra nós, né? E olha só, o YouTube é inteligente, né? Sabido. A placa vem o quê? Um espelho, justamente pra gente se ver nela. Porque ninguém faz nada sozinho. Beijo! Olha que emocionante. Nunca tinha pego numa placa de 100 mil inscritos. Olha aí. Aqui, zoomzinho, zoomzinho. Labirinto agora, deu só aquela sacudida aqui, ó. Então tá aqui a nossa placa de 100 mil inscritos do Varal de Histórias. Não foi 100 mil pra esse canal meu aqui, mas é pra um canal que também é meu, que é o Varal de Histórias. Então, hoje em dia tem milhares de canais aí que já tem 100 mil inscritos. Mas enfim, isso não é uma competição, né? Pra saber quem tem mais ou quem tem menos inscritos. Essa placa não é sobre isso. Essa placa aqui é sobre dedicação. É sobre cinco anos publicando história toda semana. A gente nunca falhou nenhuma semana em cinco anos de canal que a gente vai fazer agora em outubro. Esse prêmio aqui pra mim e pra minha mãe representa muito, porque representa muito a nossa disciplina, nossa dedicação. E aquela ideia de que quando a gente acredita num trabalho que a gente tem, numa ideia que a gente tem, a coisa dá certo. 100 mil inscritos pode não ser um número tão alto dentro da YouTubesfera e dos grandes canais do YouTube, mas pra contação de histórias é um número bem alto. Eu acho que atualmente a gente já é o maior canal de contação de histórias do Brasil. Claro que com grandes crescimentos vem grandes responsabilidades, ainda mais que a gente faz conteúdo pra criança, então tem que ser um conteúdo muito bem feito, muito bem pensado. Mas valeu, YouTube. Valeu. E valeu por mandar esse marco aqui dos 100 mil inscritos no canal. Olha o que eu ganhei que minha mãe me deu aqui, gente, dia dos pais. Olha aqui, ó. Eita, ferga. Eu amo o papai. Eu amo o papai. Porque aqui, velho, o Lino já vai estar com uns 18 anos, né, pra usar essa roupa aqui já. E também uns paninhos, paninhos pra golfo. Não é um paninho pra golfo que você bota no ombro aqui, vai ver, dá aquela gofadinha, e você depois lava o paninho. Eu nunca achei que eu fosse ganhar uma placa de 100 mil inscritos do YouTube. Nunca achei que isso fosse acontecer. E caso você não conheça o Varal de Histórias, o link pra você conhecer o canal e se inscrever, claro, está aí embaixo na descrição do vídeo. Bom, enfim, vou terminar de arrumar as coisas aqui e vou embora. De volta em casa. E agora, deixa eu chegar direito, né? Agora aqui no estúdio ficou meio escuro, né, pra filmar. Enfim. Comprei aqui uma amarela, uma vermelha, uma branca, uma verde e uma azul pra poder cadastrar, classificar aqueles HDs. Eita, quase que eu arrebento o HD aqui. E é bom classificar isso aqui, né, porque ninguém merece ficar procurando esse monte de fio aqui, né? Bom, então o próximo vídeo do canal vai ser a Baby Moon, minha da Senhora Lua. Quando é que vai sair? Eu não sei. Já garanto que não vai ser semana que vem. Mas talvez na outra semana saia, quem sabe, não é verdade? Vai dar mais trabalho, porque eu tenho que fazer a trilha sonora, que inclusive vai ter um detalhe muito especial nessa trilha sonora, que vai ficar maneiríssima, maneiríssima. Enfim. Fiquem ansiosos. E aí E aí